E aí pessoal, bom dia, bom dia você que faz parte da família do canal Gold Pot e bom dia você que porventura está chegando agora em nosso canal Seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações do sininho para você ficar por dentro de todas as dicas e todas as oportunidades Galerinha, vídeo de hoje, dia 15 do 12, ano de 2022, nós vamos falar mais um site minerador de dólar, mais um site minerador em ciclos Isso mesmo, para ganhar dinheiro em ciclos fixos e ciclos simples, site de alta rentabilidade e eu estou falando da V3V9 Isso mesmo, mais uma mineradora de dólar, mais uma mineradora de ciclo para a gente aplicar nossa estratégia de ciclos de 24 horas Isso mesmo, galerinha, ciclos curtos, diminuindo o risco, entrando, ganhando dinheiro e partindo para a galera com lucro no bolso Clicando no link da descrição do vídeo, você faz seu cadastro aqui com e-mail Aqui está escrito username, mas eu só consegui fazer com e-mail, ok? Então, clica no link, e-mail, senha de login, repete a senha de login e clica no botão SINGNAP Pronto! Feito isso, nós já estamos aí na dashboard principal Não se apeguem, galerinha, a bônus, ok? Aqui é um banner de bônus, vamos nos apegar à nossa estratégia de rentabilidade de 24 horas Fecha o banner e aqui nós temos SINGIN, que é o bônus diário, que funciona só depois de ativar o site Time, depósito, retirada, mensagem, app, para você fazer o download do aplicativo deles Active e about, onde conta aí provavelmente algumas regras, algumas políticas de privacidade Essas coisas, é o FAQ deles, né galerinha? Então, e aqui embaixo, planos, isso mesmo, os planos que nos fazem ganhar dinheiro E é aqui que nós vamos investir, ó, ciclo de um dia Rendimento, 5.53% ao dia, galerinha É top ou não é? Como o Sr. GoldPod é um mortal, um simples mortal Eu sempre invisto nos planos de 24 horas Siga o conselho, porque o site vai até 180 dias 67% de rentabilidade ao dia Mas, lembrando galerinha, nós ficamos com o capital congelado E só podemos sacar no final do plano Então, vale a pena o ciclo de um dia O ciclo de três dias, eu acredito que ainda dê Para a gente tentar alguma coisa Mas vamos primeiro seguir nossa estratégia, ok? Logo abaixo, aba, aqui o atalhozinho da dashboard principal O atalhozinho do investimento A gente clica aqui, vai carregar os planos Aí a gente vai escolher os nossos planos, ó Plano de 24 horas Plano de três dias Plano de sete dias E até aquele plano lá que nós vimos lá de 180 dias Surreal Então, aqui, atalho central, galerinha Olha aí Para você copiar seu link E enviar para seus amigos Eu estou pegando no pé da galera Para que vocês criem o hábito De compartilhar o link A referência As pessoas vão investir Se vão investir ou não E isso nós não sabemos Quando eu gravo um vídeo Eu não sei quem que vai entrar Na minha referência Muitos sites aí eu gravo Ninguém entra Né, galerinha? Mas nós temos que ter o hábito De compartilhar o nosso link É uma forma de ganhar dinheiro na internet também Aqui, live chat Olha aí Suporte no Telegram E aqui, atalho geral Olha aí Atalho geral Com todos aqui os ícones Para facilitar a nossa vida no site Ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Depósito e ativação Vamos descobrir se está funcionando Eu vou clicar aqui em depósito Vou escolher a moeda USDT Mas se você trabalha com Tron Se você tiver TRX na carteira Também dá, ó Eles aceitam Vamos clicar aqui em USDT O mínimo de depósito é 10 A rede é TRC20 Ok, galerinha? Aqui abriu um QR Code Eu vou testar Ver se funciona E eu falo para vocês Se não funcionar o QR Code A gente deposita pela carteira Voltando, galerinha Voltando Se passarem alguns segundinhos Vamos ver se a rede está de forma instantânea Dá um voltar aqui Voltar de novo Pronto, olha aí Já está aqui os nossos 10 dólares depositados Caso os seus 10 dólares não apareçam imediatamente Vai no ícone do bonequinho aqui, ó E dá um refresh no site, ok? Ele vai aparecer aqui para você E agora nós vamos testar aí Vamos testar o investimento Vamos aqui no atalho investimento Olha aí Vamos escolher o plano de 24 horas Galerinha, 5.53% de rentabilidade Vamos clicar aqui em investimento Vamos clicar em todo Que é todo o nosso valor Que nós temos aqui 10 dólares E vamos clicar em invest Olha aí Feita com sucesso Compramos o plano com sucesso Ele está em andamento E daqui 24 horas Em 24 horas Nós vamos ganhar aqui os 5.55%, ok? Somando ao nosso capital principal E podendo fazer a retirada de todo o valor Então daqui 24 horas O seu GoldPot volta com a prova de pagamento Voltamos galerinha 24 horas Já se passaram E o seu GoldPot está aqui Para fazer juntinho com você A prova de pagamento do site V3, V9 Então vamos lá Sem mais delongas Menu principal aqui do bonequinho Nós já vemos que o nosso saldo está completo Totalmente desbloqueado E aí nós vamos clicar aqui em withdraw Ele vai... Não, aqui em withdraw record O seu GoldPot falhou Vamos clicar aqui em withdraw Ele vai nos pedir aqui Para configurarmos a carteira Já estou com a minha carteira da TronScan aberto Atualizo na frente de vocês sempre Para vocês verem que está atualizada o site Vamos copiar o nosso endereço Vamos na V3, V9 Clicar em settings Vamos colocar a nossa senha de retirada Pronto Clica em modificar Ok Ok Agora ele vai nos dar aqui A opção de colar a carteira Aqui na setinha Cantinho superior direito A gente clica em cima Olha aí Clica no sinalzinho de mais Ok Cola a nossa carteira E dá um salvar aqui galera Clicamos em salvar Ok Feito com sucesso Agora sim podemos ir para o withdraw Selecionar a carteira Pronto Carteira estando selecionada O SDT TRC20 A gente clica aqui em todo o montante Olha aí Nós vamos receber 10 dólares e 55 centavos Na nossa carteira agora Vamos clicar aqui em submit Olha aí Operação feita com sucesso E agora nós só vamos olhar aqui na nossa carteira Para ver se foi instantâneo Geralmente não é Então o Sr. Gold Pot Pausa o vídeo Às 11 horas e 24 minutos da manhã E retorna assim que o dinheiro chegar na conta Voltamos galerinha Se passaram aí dois minutinhos Eu já recebi notificação aqui na minha carteira Então eu vou atualizar o site aqui da Tronscan Ao vivo Juntinho com vocês Para ver se o nosso saldo já está disponível Galera Olha aí A 1 minuto e 35 segundos Exatamente O pagamento de 10 dólares e 55 centavos Pagos pela nova mineradora de ciclo V3 V9 Link de cadastro na descrição do vídeo Vem com o Sr. Gold Pot Vamos ganhar dinheiro Mudar de vida E ser feliz Galera Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau.